Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Pera! Gente, esse casal tava demorando a vir aqui. Eu gosto muito deles. Agora também vou arrancar o couro deles, ó. Tanto que eles demoraram... Nossa, vou arrancar o couro. Ela já falou assim pra mim que eu não queria se sujar. Aí, Gi, você mete brasa no último quadro, porque, ó... Eu gosto dos dois, são gente boa, cantores, maravilhosos. Ô, dupla maravilhosa! Entra aí! Cadê? Demora um pouquinho, né? Vocês dois... Vocês dois sumiram, mas voltaram, né? Estamos aqui. Estamos aqui. Isso que importa! Você tá, né? Tá chique aqui, hein? Chique! Diferente! Tá achando que é só vocês que estão lançando música e os outros não podem lançar nada, né? Nada disso, nada disso. Tá lindo, parabéns, mano. Show de logo. Uma projetão bonita. Top! Eu quero saber o seguinte de vocês dois. Fala tudo. Me conta tudo já. Tudo, vamos lá então. Quero saber tudo. Vamos começar pelo... Ô, gente, vem cá. Estamos aqui, velho. Estamos... Vocês me falaram que... Eu vim numa live que vocês meio que falaram assim... Ah, não sei o que é de morar... E eu tava achando que eles tão morando juntos, joias. Eu ouvi um zoom, zoom, zoom. Então... Não foi? É que... Cara, eu... Fala por mim. Antes da Fazenda... Não tem como não falar, né? Que a Fazenda foi um divisor de águas na minha vida, né, cara? Tipo, antes da Fazenda eu tava meio que naquela... Será que eu vou fazer meu trabalho aqui de Lorena, da casa dos meus pais? Será que eu vou ter a condição de pegar uma casa em São Paulo? Né? Vamos ver qual vai ser. Então, tipo, era muito aquele... Foi meio que... É... É difícil falar, mas tipo, era um risco, né? Querendo ou não, reality a gente sabe como é reality, né, cara? Às vezes por uma paradinha que você fala errado ou uma parada que você coloca mal... Você já sabe, tipo, que a gente tem acompanhado que ultimamente a galera tá meio sem dó, né? Exato. Ainda mais eu entrando no reality, eu fiquei meio assim, falei... Caraca, mas será que... Então, bom, conquistei minha casa em São Paulo, consegui mudar pra cá, o trabalho fluiu. Acho que a Thaís também, pelo lado dela também, foi meio que, né, a gente andou... A gente queria morar em São Paulo, a gente queria que o trabalho fluísse e rolou. Só que aí quando eu consegui minha casa e ela dela, tipo... Verdade, eu decidi morar em São Paulo, né? Porque eu morava na Bahia. Sim. Eu decidi ficar no trabalho e tal. Ficou meio... Ficou estranho porque a gente tava fazendo tudo junto e daqui a pouco do nada tava cada um com sua casa, né? A gente ficou, acho que uns quatro meses na aula. E o mais interessante é que a gente briga a distância. Próximo a gente não briga, a gente briga quando tá longe. Mentira. Só quando tá longe, tem que quando tá de olho diferente, cara. Não sei o que acontece. Olho em olho é diferente, cara. A distância, sei lá, bota várias pulgas atrás da orelha. Mas geralmente é o contrário, né? Não vai entender. Não, é assim, normalmente as pessoas quando se aproximam, que falam assim, ah, só conhece depois que casa, né? Assim, sabe? Aí você conhece e começa o choque. Mas é aqui que tá. Tem relacionamentos e relacionamentos. Sim, mas eles falam do nosso. É. Vocês então não brigam já. A gente... Só hoje assim, é uma exceção agora, né? Não, cada um conseguiu sua casa e a gente falou, eu pelo menos falei, caraca, mas meio estranho, né? Porque era tudo que eu queria antes da fazenda, mas durante a fazenda, aconteceu uma parada ali que foi a gente se conhecer que mudou o curso de tudo. Mas calma, cada um conseguiu sua casa, mas vocês estão morando cada um na sua casa ou agora vocês estão morando junto? Então, não mais. Não, agora a gente tá na mesma casa, a gente morava, tipo, dez minutinhos um do outro, mas a gente passava muito tempo juntos, tipo, não tinha sentido ter duas casas. Eu tinha que pagar dois aluguéis. Dois aluguéis, duas despesas pra, tipo, pra viver junto o tempo inteiro. E até pra gravar, TV, um monte de coisa a gente faz juntos. A maioria das coisas a gente faz juntos. A gente planeja, planeja. E o que a gente não faz junto também, um acrescenta muito na vida. É, tá ligando, e aí, mo, o que é que você acha? Então, tipo... Mas, gente, um relacionamento saudável é isso, né? É isso. É uma delícia. Porque senão a gente fica solteiro, fica sozinho. Fica só. Fica jogando só. Entendeu? Tem aquele lance. A galera tem aquela pressão, não sei de onde que vem, mas aquele vício de que no relacionamento uma pessoa tem que fazer a outra feliz, entendeu? Eu já falei sobre isso numa entrevista recentemente, eu acho que conhecer a Thaís foi um lance tão renovador, assim, pra minha vida. Sabe? Tipo, meio que abrir um novo horizonte, porque ela é uma pessoa muito bem resolvida. E até então eu não tinha conhecido ninguém assim, sabe? Então, é... Fica mais leve, fica mais fácil, sabe? Fica, fica mais leve. Fica cada um focado na sua missão, cada um ciente da cruz que carrega, do porquê que tá aqui. Saca? A gente já passou por muita coisa, a gente tem muito tempo a perder mais, sabe? Verdade. É... Fica mais fácil, né? Fica mais gostoso. Fluid mais. Vem cá, falar de fluir de música, sabe? A tua música Fênix. Você acha que depois da Fênix você tá outra pessoa? Porque fala muito sobre isso, né? Sim, fala muito sobre isso. Inclusive, foi até por isso que eu soltei já. Muita gente falava, ah, mas cara, Fênix, renascimento. Você tem que renascer, entendeu? Querendo ou não, você já conquistou uma parada muito grande antigamente que hoje, talvez você não esteja de novo nesse patamar ainda, então, como assim, Fênix, se você não renasceu pra o que você já foi um dia. Mas pra quem se encontrou onde eu me encontrei, tá onde eu tô hoje já é muito mais valioso do que onde eu cheguei um dia, tá ligado? Então, isso é isso, só quem sente na pele vai entender o que eu tô falando. Você é feliz hoje, bro? Muito feliz, mate. E hoje, poder ter de novo essa visibilidade que eu já tive um dia, sabe, essa compreensão. Porque hoje, quem conhece o Biel, quer dizer, quem ouve falar do Biel, conhece o Biel, que teve a oportunidade de conhecer o Biel, mas antigamente não era assim. Quem conhecia o Biel, conhecia só o material do Biel, que eram aquelas músicas que a gente sabia como é que era, aquela vida acelerada. Então, hoje eu sinto que a galera se identifica com a minha história, diferente do que já foi um dia. Tipo, ah, chegou no sucesso, beleza, ok, lindo. Eu não tinha um testemunho que hoje eu tenho, eu perdi tudo e hoje eu tô aqui de novo, entendeu? Isso é gigante. Eu falo algo, né? Ele surgiu das cinzas. Ele surgiu das cinzas. Então, depois de Fênix, eu quero um Biel cada vez mais preparado pra tudo que a vida trouxer. Porque eu falo, meu Deus, traga tudo que for meu, eu vou estar pronto e se eu não tiver, me capacita. E se na hora eu tropeçar, se eu não souber lidar, eu vou entender, porque eu tô sendo capacitado. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e eu acredito nisso. Então, toda hora que eu tô passando por um momento difícil, toda hora que na prova eu não sei a resposta, eu sei que durante a prova o professor não pode dar a resposta. Entendeu? Eu sei que Deus tá querendo ver o meu desempenho. Vocês vão em igreja, gente? Cara, eu sou muito temente, a Thaís, muito mais... Eu frequento. Você frequenta, Thaís? Assim, eu já fui batizada, né? Me batizei muito cedo. Na minha família quase todo mundo é evangélico. Eu me batizei com 12 anos, na igreja Adventista. Só que eu me desviei um pouco da igreja, né? Depois que eu entrei pro mundo da música e tal. Mas você quer gravar virgem? Virgem! Virgem do Murano Fungi! Você não tá fazendo esse... Inclusive, isso é o maior problema nosso, cara. Tipo... Do quê, amor? Nada a ver. Mentira não fez, velho. O quê, menino? Por favor, Virgem. Ah, eu vou ficar querendo raro. Ó, presta atenção. Eu tenho isso aqui. Cada um que eu tirar esse, dá um minuto. Eu tenho dois minutos de polêmica. Eu vou virar, eu tenho direito a duas. Vocês vão respondendo rapidinho. Ó, um, dois e e já. Já sentiu ciúmes dele ou dela? Eu já. Tem apelidos carinhosos? Sim. Tem. Môzib. 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 É. Dome agarradinhos? Muito. Participariam de outro reality? Não. Depende. Eu não. Se tu quiser, tu vá. Eu não. Já brigaram por conta de rede social? Já. Só por isso, inclusive. Mentira. Lógico que não. Só por isso. A gente briga por conta de rede social, Gabriel. Na maioria das vezes. Meu Deus que é missus. Lógico que não, gente. A gente briga. Dois minutos. Não, porque eu acho que a pressão que a rede social gera, ela, tipo, ela traz. Gente. Você não acha? Não acho, amor. Você não acha uma coisa? Não, eu acho que é uma pressão, sim. Uma coisinha pequenininha vira uma bola de neve depois que você vê umas coisas na internet. Mas, às vezes, não é coisa pequenininha, não, filho. Nem vem. É, às vezes. Ou na maioria não é. Já passou indireta pro outro? Muita. Postar, não. Eu já. Postar, não. Só dessas, amiga. Um dia acaba, tem mais um minuto. Ah, não. Já conferiu o celular do outro escondido? Não. Ah, não. Você já? Não cabe isso. É, a gente nem fala a verdade. Eu não, sinceramente. A gente liga pra isso, né? Já ficaram o dia inteiro longe sentindo saudades? Sim, sinceramente. Inclusive, quando a gente terminou, foi embaçado, né? Porque a gente pôde sentir uma parada que a gente não tinha vivenciado ainda. Daqui, ficou mágoa até. Foi estranho. Amagrecido, amagrecido também. Amagrecido, amagrecido também. Tá acabando aqui, ó. De 0 a 10, qual nota dá um pro beijo do outro? Ah, é um 11? Mil. É, tira até o fôlego. Qual nota dá pro amorzinho do outro? Putz, tá no meio, né? Esquece, nem tem nota. Já dividiram escova de dente? É o que a gente mais faz, eu esqueço muito. Ai, que nojo. Eu não gosto. Eu não soubera. Deixa eu falar. Eu sou muito nojenta de pássica, amor. Ele sabe disso, né, amor? O que? Gabriel! Eu já botei a coisa pior. Dela. Ai, eu não vou nem responder. Acabou meus dois minutos. Nosso menino nojento. A polêmica acabou. Eu não acredito que tá falando isso, cara. E eu não boto não a boca, né? Só ele. Então, tipo, nada que eu tô falando isso aí. Não. Mas tudo bem. Não. Não. É o mesmo lugar que eu tô falando. Então, naquele lugar. Ai, ele também coloca a boca naquele lugar meu. É nesse lugar que eu tô pensando? Ai, eu gosto. Ai, eu gosto. Olha, vamos pro nosso assunto da escova. Nossa, que eu peço. Tá meio distante. Não, peraí. Me fala da escova de dente. Então, eu não vejo, mas acho que ele pega escondido. Mas eu não vejo ele pegar. Eu não pego a dele. Nunca pego essa escova. Eu pego a sua direto. Olha isso, velho. Acontece. Acontece. Caramba. Acontece. A gente vai viajar. Esqueça as vezes. Oi, a menina. Até porque se ele me falar, eu vou quebrar o pau lá. Entendeu? Aí ele não para. Ele pinta. Tá tudo certo. Acontece. Acontece. Lógico que não, vô. Não sabia? Não. Ou me fala aqui uma coisa. O Biel, você falou de agora que quando vocês ficaram separados, vocês ficaram muito mal. Nossa. Eu lembro que a parte, quando vocês tinham acabado de voltar, foi quando o Cartolo Loco veio e aí ele falou, ah, eles voltaram, ainda bem, que agora eles estão bem, não sei o quê. Eu fiquei mal e eu falei até nas redes sociais que eu não tava bem, realmente. O término foi um barco pra mim. Quanto tempo esse cara não terminado? Foi uma semana, 10 dias. 15 dias, assim. Mas ele tava pagando o superado. Tem algum motivo? Tipo assim, o cachorro do vizinho ontem matou o nosso Lulu, cara. É verdade. Eu tenho uma parada minha que é, tipo, até as pessoas questionam. Como é que você consegue estar postando vlog? Vida com a dor, né? Sendo que anteontem o cachorro da vizinha matou o seu cachorro. A parada minha, cara, eu passo por muita coisa, desde antes do Biel até, tá ligado? Tipo, eu tive que aprender a ser frio porque senão eu não ia conseguir virar a página. É que, na verdade, ele acostumou a conviver com a dor. É estranho, mas eu reconheço que é estranho, inclusive, tá ligado? Mas é o jeito que eu lido com essa parada difícil. Eu não, ficou acabada, destruída. Eu preciso, até pra mim. Eu sinto que eu preciso mostrar pros outros. Tipo, enquanto eu tava nos Estados Unidos, eu precisava mostrar pros meus pais que eu tava bem. Pra eles poderem acreditar que eu ia poder continuar lá e correr em busca do que eu sabia que eu precisava correr em busca de ir, entendeu? Então, tipo... Uma sede, né? A vida sempre foi meio que assim. Uma sede. Água, Joyce. Olha aqui. Água dela. Então... A Vitória Vinho quer? Vitória Vinho. Vitória Vinho. Eles colocaram uma aguinha aí, aham. Sei. Preste atenção. Tchau, tchau.